Companheiros e amigos, depois eu vou comentar com vocês o encontro que eu tive com o ex-presidente da Torcida Jovem, mas em dois minutos quero registrar uma coisa importantíssima. Tomei conhecimento agora que um senhor chamado Monarco, não pode confundir nunca com o presidente da Fortela, mas esse Monarque, ele com Kim Kataguri, paulista, defendendo a criação do partido nazista no Brasil, num negócio de podcast, podcast, aprendi português, eles fizeram muita audiência, o meu repúdio, estudei no Colégio Princesa Isabel, grandes amigos da comunidade judaica, e queria dizer o seguinte, por que que no Brasil não se deve ter tolerância com o partido nazista? E o Kim Kataguri queria dizer que se libera o comunismo, tem que liberar o nazismo. Eu queria dizer o seguinte, para registrar em dois minutos ali, ou dois minutos e meio. O Brasil tem grupos fanáticos, radicais, evangélicos, protestantes, mais protestantes do que católicos, que não aceitam que a comunidade judaica, que a linha religiosa judaica, não tenha o Deus solar, Jesus, como salvador. Se nós montarmos o partido nazista no Brasil, eles vão fazer exatamente esses grupos radicais, radicais, fanáticos religiosos, A maioria, nem o PT costais, são fanáticos. Eles perseguem as religiões afrodescendentes. Se você montar um partido nazista no Brasil, eles vão usar o partido nazista para perseguir a comunidade judaica. Meus irmãos que estudaram comigo, meus amigos da comunidade judaica, o capitão Léo, o tempo do colégio do Princesa Isabel, grandes tempos. Somos contra. E se esse... Eu esqueci, é monarque aí. Está dando uma repercussão grande aí na mídia. Se esse... Ele e o Kim Kataguri. Caralho. Se vocês quiserem montar um partido nazista, porque existe o comunismo. Comunismo. Comunismo ganhou a guerra, pô. Eliminou... Bom, bom. Se vocês querem montar um partido nazista com argumento que existe partido comunista, saibam que terão o capitão Léo contra vocês. Nas últimas consequências. Nazismo aqui nunca. Que não vamos aceitar. Se tivermos que ir para combate, iremos. Forte abraço a todo mundo. Espero que essa polêmica termine logo. Forte abraço.